E o Outro Olhar de hoje apresenta a diversidade e a alegria do Afoxé dos Filhos de Gandhi, que novamente marcam presença no Carnaval da Bahia. A produção é da TV Pelô. Tapete branco se formando na avenida. Quando eles chegam, tudo fica mais alegre. Traz nas roupas e nos colares as cores da paz. Muita xé, abre alas, filho de Gandhi. O Gandhi hoje é uma entidade internacional. Agora, a nível de sócio, consta no nosso sistema de controle, 20 mil associados. Em termos de desfile, como eu já coloquei, há uma perspectiva de 8 mil neste Carnaval 2013. E o que te chamou a atenção nesse bloco, nos Filhos de Gandhi? O que me chamou a atenção foi a paz que o bloco traz. Viram como é bonito o povo venerando a sua cultura? Valeu, Filhos de Gandhi! E o que te chamou a atenção nesse bloco? E o que te chamou a atenção nesse bloco?